Você está doido pessoal, é muito peixe Esse é o verdadeiro luxo Essa é a verdadeira soltura de peixe Meia tonelada de peixe galera Olha o tanquinho do Cristo aí Tanquinho e piscina, vamos falar a verdade galera Tanquinho e piscina, é muito peixe galera Olha aqui, olha o cardume desse peixe aqui Olha aqui, é muito peixe ali no mar Aqui o rapaz acabou de chegar com mais E olha aqui, olha os peixes aqui galera Esse barranco aqui vai moer, vai rebentar É muito peixe Você está doido, chama a barra grande Olha aqui Aí olha E a conferência não para Chama a barra grande 14850 Aí olha Não tem o que fazer Olha para você ver Está coiado Está coiado Olha lá para você ver a nuvem Você está doido E o peixe está para a água Chama galera, chama O peixe está na água É pesqueiro barra grande isso Isso não tem o que falar Doa em quem doer É barra grande o verdadeiro luxo Isso é soltura de meia tonelada No tanquinho de mil metros É isso mesmo Você está doido Chama a barra grande